O Grande Matutino, jornal levado ao ar de 6 às 8 horas da manhã, de segunda a sexta na Rádio Clube, completa um ano. E em todas essas manhãs, tem confirmado o compromisso de bem informar os ouvintes. É motivo de muita alegria, motivo de muita satisfação, mas um ano também de Grande Matutino aumenta a nossa responsabilidade, aumenta o nosso compromisso com a população de Campina Grande. Por quê? Porque o Grande Matutino, a cada dia, se consolida como guardião da cidade de Campina Grande, o guardião da população desta cidade. Sobre o comando dos jornalistas Bastos Farias e Carlos Alberto e participação de José Cláudio, o programa, que marcou os tempos auros da antiga Rádio Borborema, voltou a grade da Rádio Clube em novo formato, com muito mais interação com a população campinense. Entrevistas, debates, muitas informações. Enfim, o objetivo é este, de levar ao nosso público ouvinte o que há de melhor na informação do jornalismo de Campina Grande. Noticiário que tinha sido extinto, quando nós estávamos via satélite, nós usávamos o noticiário, a parte de notícia com Brasília, então foi resgatado e foi muito bem aceito por todos os ouvintes da Rádio Clube. José Cláudio informa sobre a área policial e o esporte. A nossa audiência consolidada neste horário aumenta ainda mais a nossa responsabilidade de continuar levando o trabalho sério e dedicado ao nosso ouvinte, que é a razão maior. Os ouvintes passaram a fazer parte da bancada, onde discutem junto com os locutores tudo o que acontece na cidade e ficam logo cedo bem informados sobre vários temas. Eu sou viciado na Rádio Clube e principalmente em ouvir os comentários políticos de Baixo Farias e também do meu amigo Carlos Alberto. A gente já sai de casa totalmente informado, passa o dia todo tranquilo, que já sabe de tudo em primeira mão. Campina Grande só tem a ganhar, né? Bom jornalista transmitindo e é isso aí. Parabéns aí à equipe pela volta e que traga muitas boas informações para Campina Grande. O grande matutino continua sua história transmitindo ao vivo pela frequência 1350 AM e ainda pela internet no site www.db.com.br.